Salve, salve galera! Games Rulis e eu, Vini, de volta e sejam todos muito bem-vindos ao meu guia de como platinar The Last of Us Part 2. Nesse vídeo aqui, galerinha, eu vou ensinar pra vocês a maneira mais rápida de se conseguir todos os troféus em The Last of Us Part 2. E se você é aquele tipo de jogador como eu, que curte colecionar platinas, não se sente tranquilo até fazer tudo mesmo no jogo, ou então se você é aquela pessoa que tem pouco tempo, mas quer ter platinas, eu te garanto aqui que esse vídeo vai ser muito bom, vai ser um guia muito interessante pra você conseguir o seu tão queridão troféu de platina nesse game de uma maneira rápida. Tranquilos? Então, sem mais enrolação, vamos iniciar aqui. E eu já vou começar dizendo que platinar The Last of Us Part 2 é muito tranquilo, galera. Você não vai ter problema nenhum pra fazer isso. Tudo que você vai precisar fazer aí de mais problemático, digamos, que é investir uma média de 20 a 25 horas aí pra você conseguir coletar todos os troféus do game, tá? Isso se você utilizar o guia que eu vou explicar pra vocês, que é o guia mais rápido possível, tá? Como não tem nenhum troféu ligado à dificuldade, como também não existe nenhum troféu que seja completamente perdível, melhora ainda pra gente, galera. No entanto, tem uma coisinha assim que digamos que possa ser ruim, é que é meio que impossível conseguir liberar todos os troféus em apenas uma única gameplay do começo ao fim. Então, depois que você zerar o The Last of Us Part 2 pela primeira vez, você vai ter que jogar pelo menos mais um pouquinho através do modo New Game Mais, que é liberado lá no final do jogo, tá? No meu ponto de vista, galera, existem duas maneiras eficientes de se conseguir essa platina aqui. Como boa parte dos troféus são adquiridos através de colecionáveis que existem no game, A primeira maneira que eu vejo que vocês podem seguir é a seguinte, você inicia o jogo no modo muito trivial, que é a dificuldade mais ridiculamente fácil de todas, e aí você sai pegando todos os coletáveis que tem. Depois que você zera o jogo, você inicia o game mais uma vez no New Game Mais, e aí você faz os troféus restantes. Beleza? Essa aí é a primeira maneira. A segunda maneira seria a seguinte, joga o game normalmente na dificuldade que você quiser, curte como você achar a melhor maneira possível, e depois que você zerar, você pega tudo o que ficou faltando, aquilo que você não coletou normalmente, através do New Game Mais, tá? Como eu disse, as duas maneiras funcionam muito bem para conseguir a platina, mas a primeira delas é sem dúvida a mais rápida, porque você só vai precisar jogar uma pequena parte do jogo de novo, lá no New Game Mais, para conseguir os troféus restantes, enquanto na segunda maneira, provavelmente, você vai ter que fazer uma segunda gameplay completa no New Game Mais. Aí vai de você, meu amigão. Aproveite o jogo, vá atrás da platina da maneira que achar melhor, tá? Mas como o nosso vídeo aqui tem o objetivo de fazer o caminho mais rápido para a platina, vamos então começar aqui explicando a nossa primeira etapa, que consiste basicamente em utilizar a tática de coletar tudo antes, jogando na dificuldade muito trivial, tá? Eu não vou colocar nesse vídeo aqui, galera, até porque é inviável, a localização de todos os coletáveis que tem no game. Porque aí, meus amigões, esse vídeo aqui ia ter pelo menos mais de 3 horas de duração, e ninguém merece, né? Não tem como eu ficar mostrando a localização de todos os coletáveis no game nesse vídeo aqui. Aqui a gente está fazendo mais um guia a ser seguido. Mas, relaxem, né, galera, eu não vou deixar vocês na mão, porque na descrição do vídeo eu vou colocar o guia que eu usei para pegar todos os coletáveis do game, tá? Eu já platinei The Last of Us Part 2, platinei rapidamente, não é um jogo difícil, como eu disse, e eu garanto que esse guia que eu vou deixar para vocês na descrição, ele está completinho. Vocês seguindo ele vão pegar todos os coletáveis que tem no game, sim. Não tem nada faltando, tudo está de acordo. Beleza? Infelizmente, galera, boa parte dos troféus relacionados aos coletáveis, eles só vão ser liberados lá no último capítulo do jogo, né? Porque até o finalzinho mesmo tem coisa para a gente ficar pegando. Então é assim, você vai ficar jogando, não vai liberar tantos troféus, mas no final do game você vai liberar uma cacetada. Beleza? Vini, cara, eu segui o guia aí que você me mandou, mas, mano, aconteceu um problema. Sei lá, uma hora eu me distraí, acabei perdendo ali, meu cachorro apareceu, a vizinha tirou a blusa lá na janela do lado de fora. Cara, me distraí, perdi um coletável no caminho. O que eu faço, cara? Tem como pegar depois de zerar o game? Sim, fica tranquilo. Cara, existe uma maneira muito de boa de você conseguir tudo o que você perdeu. No entanto, tem uma coisa muito importante que vocês precisam fazer para que tudo funcione certo, tá bom? Primeiro de tudo, quando vocês chegarem no último capítulo do game, no capítulo final, façam um save manual nesse capítulo e nunca apague esse save. Nunca mexa nele. Deixe ele sempre lá. Não salve nada por cima dele. Entenderam? Save manual eterno no último capítulo. Vocês vão ter que fazer um save desse. Entenderam? Vou repetir de novo. Façam um save manual no último capítulo e nunca mexam nele depois. Beleza? Por que isso? Vou explicar. Infelizmente, The Last of Us possui uma mecânica muito burra, cara. Muito burra e, cara, é até revoltante de tão burra que ela é. Por quê? Existe uma opção de seleção de capítulos nesse jogo em que você pode escolher rejogar qualquer capítulo que você já tenha passado no game normalmente. Algo básico, né? Hoje em dia que existe em qualquer jogo aí que se preze. No entanto, galera, a mecânica do The Last of Us 2, dessa seleção de capítulos, ela é muito bizarra porque ela não te permite sair jogando livremente de maneira repetida qualquer capítulo que você já jogou no game. Ela não te permite fazer isso. Eu vou te dar um exemplo pra vocês entenderem melhor. Como é que funciona? Vamos supor que você está no último capítulo do game. E aí você vai lá, nas telas de seleção de capítulos, você consegue verificar ali no canto direito quantos coletáveis você pegou naquele capítulo, se você pegou tudo, se você não pegou. E aí, da hora, uma coisa muito interessante de se ter no game. Aí você verifica que, por exemplo, no capítulo 2, lá no comecinho do jogo, você deixou de pegar um coletável. Aí o que você faz? Você usa a seleção de capítulos, volta no capítulo 2 pra pegar o coletável que você perdeu. Aí o que você espera depois disso? Que através da seleção de capítulos, você consiga voltar para o capítulo final, o capítulo mais avançado que você já chegou na história. No entanto, não, tá, galera? Porque a partir do momento que você escolhe o capítulo 2, por exemplo, através da seleção de capítulos, quando o jogo faz um autosave, pronto. Tudo o que você passou dali pra frente, do capítulo 2 pra frente, é perdido. Se você for na seleção de capítulos de novo, você não vai conseguir selecionar nenhum capítulo depois do capítulo 2 aqui no nosso exemplo. Mesmo que você já tenha passado por eles antes. É uma mecânica extremamente burra desse jogo, tá? É revoltante, cara. Eu me revoltei demais com essa mecânica. Por isso que você tem que fazer um save no final do game manual. Por quê? Porque se você utilizar a opção de seleção de capítulos pra ir buscar coletáveis os capítulos mais anteriores do game, se você der um load no último capítulo, você vai ter lá liberado todos os capítulos de novo até o capítulo final, né? Porque você já chegou até o capítulo final nesse load manual que você fez, entendeu? Putz, Vini, mas se eu for lá na seleção de capítulos, buscar um coletável no capítulo anterior e depois der load num save que eu fiz antes de pegar esse colecionável, eu não vou, digamos assim, acabar perdendo ele? Não, não vai. Porque pra você conseguir pegar os troféus, você não precisa ter todos os coletáveis no mesmo save. A partir do momento que você já pega aquele coletável, o jogo consegue gravar ele de uma forma assim, digamos, geral, que ele já foi pego pelo menos uma vez. E é isso o que você precisa pra conseguir os troféus dos coletáveis, tá? Então, não esqueçam. Como que vai ser o processo caso você perca algum colecionável? Save manual no último capítulo. Não esqueçam disso. Com esse save, você consegue voltar livremente em qualquer capítulo anterior do jogo, pegar o coletável. Depois que você pegar, dê um load manualmente no save no último capítulo que você fez e depois vá em outro capítulo, pegar outro coletável que você perdeu e aí você prossegue com esse método de toda hora. Pega o coletável, dá load lá no último capítulo. Seleção de capítulos, pega o que falta. Pegou o que falta, load no último capítulo. É assim que você vai fazer da forma mais decente possível. Beleza? Ainda bem que o jogo identifica pelo menos só a primeira vez que você pega o coletável e não que tem que ter tudo num save só. Porque, nossa senhora, aí ia ser complicado, ia ser chato. Porque você ia ter que fazer, tipo, uma única RAM e não ia poder perder nenhum coletável sequer porque esse método de seleção de capítulos é muito idiota. Tomara que isso seja consertado futuramente através de um patch aí nesse jogo porque, cara, como é idiota esse método nesse jogo. Eu fiquei de cara. Mas, bom, galera, com todos os coletáveis pegos, terminamos a nossa primeira etapa desse guia e vamos começar a segunda etapa que se inicia com o New Game+. E nessa etapa aí, o que vai faltar você fazer é dar upgrade máximos em todos os personagens e também em todas as armas, tá? Se você fez a primeira etapa desse guia completinho, vão faltar apenas dois troféus ou então talvez cinco troféus. Isso vai depender de algumas coisas que talvez você possa ter feito na sua primeira gameplay. Mas caso você não tenha feito, não se incomode. Eu vou falar pra vocês sobre elas depois dessa etapa aqui. Os troféus de upgrade seria o especialista em sobrevivência em que você tem que aprender todas as melhorias do personagem, né? De todos os personagens jogáveis do game, no caso. E também o mestre de armas, que você tem que melhorar totalmente todas as armas de todos os personagens do jogo, tá? Infelizmente, de acordo com o que eu pesquisei, numa primeira jogatina, é impossível você conseguir todos os upgrades de uma vez só porque você não encontra vitaminas nem peças o suficiente pra poder dar esses upgrades. As vitaminas seriam o que dá upgrade nos personagens e as peças é o que dá upgrade nas armas, tá? Mas na primeira gameplay, se você for bem explorador, sair pegando tudo que você conseguir, você vai conseguir fazer com que a sua segunda jogatina seja mais curta porque você vai ter que pegar menos desses itens aí porque você já vai ter pego uma boa quantidade na primeira gameplay, entenderam? Caso vocês queiram facilitar ainda mais as suas probabilidades de encontrar esses itens em alguns lugares, existe uma maneira legal através da opção de acessibilidade existente no game que é a seguinte, se você for lá em opções, acessibilidade, navegação e deslocamento, modo de escuta melhorado, você deixa ligado. Aí depois você vai poder escolher o alcance da sua sondagem e o tempo da sondagem. O alcance da sondagem você deixa 30 metros e o tempo da sondagem você deixa 1 segundo. A partir disso aí, galera, quando você estiver jogando, você vai poder apertar o R1 e o bolinha e aí no modo escuta você vai poder destacar todos os itens colecionáveis que existem num raio de 30 metros ao redor do seu personagem. E aí você vai conseguir encontrar esses itens com uma facilidade ainda mais de boa, tá? Se você ainda tiver problemas para encontrar um item colecionável, dá para a gente facilitar ainda mais. Você vai lá em opções, acessibilidade, aí agora você vai em ampliação e auxílios visuais e aí na opção exibição, em alto contraste, você deixa a configuração 1. Com isso, galera, todos os itens colecionáveis do game vão ficar marcados com a cor amarela quando forem vistos de longe e isso vai tornar eles muito fáceis de serem encontrados. Beleza? Isso vai facilitar bastante até para você pegar os colecionáveis na primeira parte do game, tá? Mas eu acho isso mais interessante para você poder encontrar as vitaminas e as peças, já que não existe um guia, né? Explicando onde tem cada vitamina do jogo, até porque existem muito mais vitaminas e peças do que coletáveis no game, né? Então, nem é viável fazer uma coisa assim e fora que você pode ficar rejogando várias vezes para pegar as vitaminas e as peças e isso aí facilita bastante, tá bom? Bom, na verdade, galera, eu acabei de me lembrar agora que existe um troféu chamado Ferramentas do Ofício que para você liberar ele, né? Destravar ele, você precisa criar todos os itens do jogo. Talvez, na primeira gameplay, você também não consiga fazer esse troféu. Por quê? Porque algumas das coisas que são criáveis nesse game dependem de habilidades destravadas dando upgrade nos personagens. Então, como você não vai dar upgrade total nos personagens na primeira gameplay, talvez você só consiga fazer esse troféu na segunda gameplay. Então, como eu disse antes, eu me enganei. Na pior das hipóteses, quando você terminar o primeiro gameplay fazendo todos os coletáveis, talvez você não consiga ter seis troféus que são aqueles cinco que eu falei antes mais esse aqui, tá certo? Mas relaxa, depois que você der upgrade total nos personagens, você vai acabar criando todos os itens com certeza automaticamente durante a sua segunda gameplay. Certinho? E agora, por fim, galera, vamos colocar uma terceira etapa extra aqui que seriam os três troféus que você pega fazendo coisas específicas no game apesar de serem bem fáceis e provavelmente vocês vão conseguir fazer de forma natural, sim. Quando aparecer o momento pra fazer no jogo, vocês vão conseguir fazer. No entanto, pra eu falar desses troféus, até por isso que eu deixei eles pro final aqui, pode ser que role alguns spoilers do game. Então, se vocês não quiserem tomar esses spoilers, voltem aqui depois que tiverem zerado o jogo e caso não tenham pego esses troféus, que vocês vão saber sim quais são depois que vocês jogarem, tá? O primeiro deles que eu gostaria de falar aqui é o troféu Ficou Bonitão que você precisa colocar um chapéu no seu companheiro ali, o personagem que sempre tá acompanhando, o personagem que você está jogando, tá? E como que você vai fazer ele? No capítulo 15, o Joel vai levar a Ellie pra visitar um museu. E aí nesse local, sem você precisar explorar muito, você vai encontrar um chapéu pendurado no móvel. Você vai pegar esse chapéu e na sala lá que tem vários esqueletos de dinossauros, você vai ter que colocar esse chapéu na cabeça de dois dinossauros e depois que você colocar na cabeça de dois, você vai conseguir colocar esse chapéu na cabeça do Joel, tá? E aí, beleza, o troféu vai ser liberado. O segundo troféu seria o atirador de elite, que você tem que vencer uma competição de tiro ao alto, tá? Na segunda metade do game, quando você começar a controlar a Abby, lá no capítulo 24, você vai ter uma opção de entrar numa sala de tiro pra disputar com o Manny, né, que é um parceiro dela lá, quem tem a melhor mira, tá? Basta você ganhar dele nesse minigame, não é difícil, é bem tranquilo. Acerta bem a mira aí, não vai errar, que tudo vai dar certo, beleza? Caso você não consiga, dá uma reiniciada nesse capítulo através da seleção de capítulos e tenta de novo. Por sorte, a parte de você liberar esse troféu, ela meio que rola aí quase no começo do capítulo, então você não vai ter que ficar repetindo muita coisa pra tentar fazer ele de novo, caso você não consiga. Mas vai lá que de primeira dá pra conseguir tranquilo. Beleza? E o terceiro troféu aí, desses últimos que tem que fazer umas condições específicas, é o Na Mosca, tá? Que você tem que conseguir a melhor pontuação no jogo de Arc e Flecha. Como é que faz? Também, lá na parte que você já tá controlando a Abby, no início do capítulo 29, você tem a opção ali de participar de um minigame de tiro de Arc e Flecha, tá? Pra você ganhar esse desafio aí, basta você acertar pelo menos 11 alvos que tem espalhado por todo o cenário num determinado tempo específico. Se eu não me engano, galera, se vocês jogarem na dificuldade Easy, pelo menos a impressão que eu tive, se vocês jogarem no Easy, vocês têm mais tempo pra conseguir fazer isso aí. Então fica bem de boa no Easy, tá? Porque quando eu joguei a primeira vez, eu fiz no Easy, eu consegui acertar os 11 alvos e sobrou tempo pra terminar. Depois da minha segunda gameplay, que eu quis jogar no normal, pra ver qual que era realmente a dificuldade do jogo, eu consegui fazer os 11 alvos também, mas, cara, foi muito em cima da hora. Então eu tive a impressão que realmente no Easy foi mais suave, parece que você tem mais tempo pra conseguir. Beleza? E é isso aí, galera. Tá aí o nosso guia de como platinar The Last of Us Part 2 bem tranquilamente, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha tudo ficado explicadinho aí, espero que eu não tenha esquecido de nada e caso vocês queiram que a gente faça mais guias como esse aí de outros jogos, de vários jogos, tá? De Playstation 4, computador ou jogos antigos aí também que se passaram, caso a gente quer que a gente faça guias de como platinar esses games, é só pedir aí nos comentários que a gente faz o possível pra vocês sim. Beleza? Galera, se vocês curtiram esse vídeo deixa um like, por favor. Também não esquece de compartilhar pra que mais pessoas saibam como platinar The Last of Us Part 2 pra que mais pessoas vejam que é um game tranquilo e gostosinho de platinar e caso vocês queiram ajudar o nosso canal de uma maneira ainda mais eficiente, nós temos o link do Padrim aí na descrição ou então você pode se tornar um membro do canal aí através das próprias opções existentes no YouTube. Beleza, galera? Agora eu vou indo nessa e eu espero poder encontrar todo mundo novamente aqui no próximo vídeo. Um grande abraço, falou, tô indo nessa e fui! Música